Máscara 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 Vamos comer sozinho Rex Está tremendo de frio Gente Está tremendo de frio Está tremendo de frio Tá frio, bebê. Ele tá com fome, ó. Nossa, que fome é esse, gente? Tá frio hoje, papai. E hoje tá frio e ele tá com muita fome. Olha, ele tá tremendo de frio. E aí na casinha dele tem lâmpada pra esquentar ele. E tem a mamãe dele e o papai que esquenta. Olha lá na casinha, né? Tá sempre frio. Tá tremendo. Tá mijando. Tá mijando aí, né? Na Magali. Ih, escorregou na vasinha, né, Magali? Tá escorregando na vasinha, não é? Olha lá, correu pra casinha com o carro do frio. Esse é frio. Olha. Tá com frio. Tá tremendo de frio, mas tá com medo. Não é, neném? Não, Magalinha aqui. O que que é isso? Manchinha nascer aqui. E aí, Magali? Já tá dando carinho na gente, né? Casinha. Olha o rabinho, banana, rabinho. Gordinha. Gordinha, sacia, gordinha, sacia, gorda. Olha a casinha. E aí, gente. Já sabe já, gente. Olha o nome dela. É Magali. E aí, Magali, fofinha. Gorduchinha. Ah, é a Rassolinha. E aí, Gorduchinha. E aí, Gorduchinha. E aí, o Rex. Ele já tá entendendo, banana no rabo. E aí, que ciumete. Tudo carinho do seu chinho aqui. E aí, que garfinha, gente. E aí, gente. E aí, que garfinha. E aí, o banana no rabinho. E aí, o banana no rabinho. E aí, o banana no rabinho. Ah, que casinha, gente. Que foi, Rex? Você tá chorando, Rex? Que que você tá chorando, Rex? Que que foi, Nele? Tá frio, ele tá chorando. Entra pra sua casinha. Tchau, gente. Tchau. Tchau.